Ai, tomar um banho aqui, mano, hoje eu tô suado, hein, menor, cê é louco, mano, eu fiz aquele corre lá mais cedo, fui na padaria Cheguei, cheguei, vira as costas aí, vai, deixa eu essa bosta Que isso aqui, Ticolódio, que isso, que isso? Vou dar banho em você, ué Oxi, como assim, tá banho em mim? Vai, vira de costas aí, vai Cê tá ficando doido, não, não, eu até, não, vou desligar o chuveiro aqui, peraí, vou desligar o chuveiro, não, preciso de banho, não Não, 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 Ticolódio, deixa pra lá, pra que banho, né, mano, pra que banho? Pelo que banho, você fica cheiroso, ué Se eu fosse tomar banho sozinho, até ia, né, agora com você Ué, o que que tem? Então, né, melhor não, né, cara, duas espadas juntas, não dá certo não, Ticolódio Como assim, mano? Sai fora, doido, xiii, quer que eu ensabou suas costas, você ia gostar se eu fosse ensabou as suas costas? Ah, eu adoraria, faz 10 anos que eu não conseguia alcançar aqui Meu Deus, deve tá podre, então, essas costas suas aí, deve, deve tá toda ralada É legal aqueles blocos que você passa, assim, pra limpar o vaso? Hã? Eu coloco nas costas aqui, pra esfregar Você esfrega as costas com aquilo? Esfrego, claro, como é que você acha que eu limpo as costas? Eu achava que você nem limpava, doido Você tá me tirando, eu sempre tomo banho todo dia Você tomar banho todo dia, para de meter o louco, aquele dia lá estava com cheirão de carniça lá, era o quê? Ai, nada deu Então, Ticolódio, nada não é, você mete o louco, hein? É, mas aquele dia lá, porque eu tava comendo um pouquinho de osso, assim, dos cachorros Tava gostoso, né? Você tava comendo uns cachorros Cheguei Oxi, Karina? Que isso? O ladrão é minha casa de novo Não aguento ser roubado, não Você voltou com o seu loiro, Karina? Voltei, né? Eu acabei de perceber que eu combino mais com loira, sabe? Nossa, ser loira é sensacional, sabia, Karina? Ah, eu sabia Você também é muito linda com seu cabelo roxo Ah, então, né? Eu pinto, assim, de vez em quando, sabe? Porque é muito caro ficar mantendo o cabelo roxo É, deve ser mesmo, muito caro Mas, Karina, o que foi que sua voz tá meio assim? Você tá meio triste? O que foi? Não, é porque foi assim, ó, vou contar a história, ó Não, senta aí, senta aí Ó, deixa eu sentar Ai, peraí, peraí, ó Eu tava andando lá na rua, né? Aí tinha os meninos jogando bola, sabe? Aham, aham, entendo Aí tinha lá os meninos jogando bola E tinha uns que tava atacando É, caroço de feijão, sabe? Caroço de feijão? Aham, aí eu tava indo cantando Aí o menino foi atacar o caroço de feijão bem na minha boca Bem na sua boca? O caroço de feijão? Aham Aí entrou com tudo Eu vomitei lá na rua Aí agora minha voz tá toda estranha por causa disso Você tá com a voz meio cansada, né? Meia... Por isso, entendeu? Acabei de explicar Entendi, entendi, pô Mas melhora pra você Quer tomar um chazinho, alguma coisinha pra melhorar? Não, não quero não Cadê o meu pai? Não sei Ele saiu correndo falando que era ladrão aí Bora lá, guarda a sua bolsa lá, pô Oxi Ai, seu ladrão ainda tá aqui Eu chamei 16 cambarão aqui Cambarão? Não é viatura, não? Não sou eu, pai Ah, tá Eu quem? Você é eu? Eu vou chamar pro tropinha atrás É o eu, tropa Vê se tem um eu e foi aí Chiu Chiu Ah, isso é eu, Karina, sua filha Ah, Karina? É, sua filha sempre foi loira? Você tá confundindo por quê? Calma, calma, calma Intercâmbio Cancelar, cancelar Era só a Karina Oxi Pronto Por isso que eu vi que passou uns aviões caça aqui Se os caras tacam uma bomba aqui, lascou, hein? Todo mundo morre, até você Eu sei, mas eu falei pra estração de um helicóptero primeiro pra mim Ah Isso aí é eu Eu ia deixar você ir pra trás aí Qual foi, tio Claudio? Qual foi? Você ia me deixar aqui pra explodir, mano? Eu ia pra cima do telhado Ah, sei Você tá muito desumilde, hein? Mas tá Fica aqui vocês Eu vou lá guardar minha bolsa lá no quarto Eu vou lá guardar a bolsa com a sua filha lá Pera aí, fica aí, tio Claudio Eu vou lá guardar a bolsa com o meu neto Com o seu neto? Que neto que você tem, tio Claudio? Eu não sei, mano Só quis falar neto por quê? Poxa, você tá muito estranho E aí, Karina Cadê sua bolsa? Eu guardei ele Você tacou ela pela janela Que eu não tô vendo bolsa nenhuma aqui no chão Aqui, ó Oxi Ela tirou a bolsa do nada ali, doido Aqui, ó Agora tá Vocês tão vendo? Ah, agora eu tô vendo a bolsa Agora sim, né? Pensei que era invisível do Harry Potter Não, ela tá aí agora Ô, Karina Você tá bonita demais Doido Se bem que você poderia me dar um beijinho Quer dizer, um abraço, né? Ah, gostou Eu comprei essa saia hoje lá no shopping Eu passei lá rapidinho Lá atrás Como é bonito Tá tudo rasgado a sua saia? Tá? Vem ver aqui, tio Claudio Ô, tio Claudio Saiu pela janela aqui Tá ficando doido Não, tô vendo aí A cintura dela aparecendo aí, ó É, tudo rasgado aí, ó Mano Comprar uma nova, hein? Não, mas é... Não, não Relaxa, relaxa E meu cropped Gostou? Gostei, gostei, pô Tá bonitona Tá bonitona Lógico, né? Tem que ficar bonita pra você Quer dizer Ficar bonita Né, pai? É, pra mim, pô É Tio Claudio Não tô entendendo o que o tio Claudio tá tentando fazer, não Mas... E se a gente se pegar um pouco aqui? Bora, bora, bora Vou fechar a porta Vou fechar a porta Boa, boa Aproveitar que o tio Claudio se jogou pela janela ali Aí a gente vai lá Vem Bora, vou deitar, vou deitar, vou deitar, vou deitar Pera aí Não, pera aí Oxe, você tá flutuando, mulher Vem, vem Vem cá, me dá um beijinho só, pô Oxe Levantão Ah, vai em pé mesmo Pode ser um beijinho em pé Tá gostando, tá gostando do beijo? Tô gostando, tô gostando, pô É bem babado, né? Não, nada, não É Deixa eu limpar a boca Deixa eu limpar a boca aqui, pera aí Gostei Oi Gostei Ele tava vendo com a boca dele na minha A pereba que tinha na minha boca, né? Eu tava analisando a boca dela Tá com dengue Tá com dengue O que você tá fazendo, seu menino louco? Ela tá dengosa? E isso, você não tá vendo que ela tá com essa voz aí? Ela tá com dengue Não, ela falou que o cara tacou o negócio na garganta dela É dengue Ela tá lá, morando lá dentro É caroço de feijão que entrou na minha garganta, pai Caroço de feijão, isso aí é um pedaço de mosquito O quê? Pedaço de mosquito? Não, é caroço de feijão Eu te levei no Raul X ontem Mas foi ontem que isso aconteceu? Você tá louco? Eu te levei no Raul X, confia Eu vi os ossos do mosquito Raul Gil? Que louco Que Raul Gil? Eu falei Eu falei que eu vi os ossos do mosquito no Raul X, confia O X, sabia que o Raul Gil tava levando mosquito? Não, não puxou Mosquito, nem tem osso, você é burro? Eu falei que eu vi os ossos do Raul X Que o Cláudio tá bem não Ô Karina, que o Cláudio tá bem não, pô Ele não tá bem Eu falei, eu só quis dizer Eu quis dizer Rapaz, sai daqui, você tá bêbado Hoje já foi beber, já Tio Cláudio tá acachaçado Sai da lá, vai, sai daqui Eu tava dizendo Que eu consegui ver os ossos do mosquito no Raul X E desde quando o mosquito tem osso, Menor? Desde quando, pai? Ah, pelo amor de Deus, você tá mentindo Vai, vai pra fora do meu quarto Vai tomar uma cachaçinha longe, vai, vaza Vem, vem, vamos continuar se pegando Vambora, vai dar outro beijinho aqui Porque aqui lá ele atrapalhou, mano Não deu nem pra sentir uma babinha, entendeu? É, é verdade Ô, cuidado com esse dente aí, mano Você bateu o dente no meu aqui Foi mal, desculpa Não, você é doido, você é, mano Doeu o meu dente aqui, pô Você tá com o aparelho na boca? Eu tô Você foi pro dentista quando? Hoje também Tudo hoje, o que aconteceu? Eu roubei dinheiro do meu pai Você tá pegando dinheiro do véio escondido? Eu tô Ele comprou uma saia nova, então, pra você, pô Não dá, não, pra ficar com a saia toda arrebentada, assim Eu vou comprar, eu vou comprar É porque eu acordei muito cedo e fui Você nem percebeu, Oxi? Você acordou e eu não tava do seu lado e você não percebeu? Ah, Cileu, eu tô muito de fininho, mano Nem percebi, não Meu Deus, cara Você é muito desatento Eu nem preste atenção em mim Ai Tô triste Ô, Karina, sabe o que eu lembrei? Do quê? Do quê? Eu tava tomando um banho e seu pai me interrompeu, mano Bora lá tomar banho comigo Que eu saboar suas costas, saboar minha Ah, vamos, vamos, vamos Pera aí, deixa eu pegar uma roupinha aqui Ah, bora aí, bora Pega, pega aí, pega Não, pega essa daqui, ó Essa daqui, ó Tá bom, vou pegar essa Vai, vamos Bora, bora, bora Agora sim Tava banho com a minha priminha querida Coisa boa Boa Bora tomar um banho Pai? Oxi, tio Claudio Pai? O quê? O que tá fazendo aqui? Marquinhos Então, menor A gente quer tomar banho aqui, mano Você tá atrapalhando Ah, você pode enxaguar minhas costas agora Não, não Tá louco, pai? Que foi? Eu preciso que alguém enxagua Eu vou ter que usar o bagulho do vaso de novo Porque nós nem tem vaso É mesmo? Ô, mas você tomar banho com o uniforme da polícia? Claro Se eu tirar aí, alguém me dá um tiro E se tiver alguma ocorrência, né Já tá pronto, né? Eu tenho que terminar de tomar banho aqui, ó Oxi, e agora, Karina? Acho que meu pai é louco Seu pai é louco? É, eu acho que ele é louco Ah, eu acho que ele tem a certeza já, né? É melhor a gente ficar lá esperando o quarto Ele terminar de tomar banho, né? Bora botar alguma coisa pra comer Que eu tô com maior fome, mano É verdade Tem alguma bolacha, alguma coisa aí? Vem pra mim aí, faz um favor Ah, tem aqui um sucrilhos E um leite Pode ser? Pode Oxi, Tio Cláudio Ah, eu vi sucrilhos aí e leite também É, eu coloquei pra vocês dois O Tio Cláudio bota sucrilhos com suco Que ele gosta É, né, pai? Pera aí, eu vou esquentar o leite pra mim Um minuto Não Ih, já era, Tio Cláudio Vai ter que comer com suco Sucrilhos com suco Credo que nojo Quente ainda Quente? O que? Não, o meu que tá quente Não o seu Ah, tá, ufa Pensei que o suco era quente também Aí falei, pronto Que gororoba é essa? Não, não Oxi Hoje, Cláudio Come devagar, pô Você vai acabar se engasgando aí Eu tô achando que eu levei um tiro nas costas Você tá achando? Se tem alguma coisa ali pra mim Deixa eu ver Oxi, tem uma cápsula aqui, ó Pera aí, deixa eu tirar Nossa Aqui, olha aqui na mesa Nossa, eu tinha levado um tiro Quanto tempo tá aí, mano? Já tá preta já a cápsula Ah, faz tempo que eu não lavo as costas, hein? Nunca vou saber Ixi, Maria E aí, Karina É... Como que foi lá no salão? Calma, não me atrapalha Eu tô comando uma sucrisa com leite quente Nham, 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 nham Oxi, que doida Ah, mas como que foi lá no salão? Ah, foi tudo bem, sabe? Todas as meninas lá me despreto bem Eu adorei como meu cabelo ficou igual antes E eu amava meu cabelo antes É mesmo, né? É mesmo, ficou muito bom, pô, seu cabelo Ficou, e aí eu fiz Aí eu mandei ela fazer minha chiquinha de novo E botar meu arquinho É, você tá a cara do seu pai Oxi, esse é o correndo, seu pai Não fala que eu estou parecendo com o meu pai, tá entendendo? Porque eu sou muito mais bonita que o meu pai Não, o Tchocod é bonitão, pô Marquinhos, Marquinhos, você sabe bem? Você quer ver que eu e elas somos gêmeos? Oxi, como assim gêmeos? Nasceu no mesmo dia Bom, mas isso não quer dizer nada que vocês são gêmeos Só nasceram no mesmo dia Não, no mesmo dia, no mesmo ano Mesmo ano? Mesmo ano E como que você é pai dela? Ei, para de estragar tudo Ué, Tchocod tá bem não Vem, vem, Karina Rápido pro banheiro, vem Rápido, rápido, rápido Karina? Oi Vem pro banheiro Ah, vamos Oxi, pensei que ele ia desmaiar em pé ali Não entendi nada Não, não Relaxa Liga o chuveiro, liga o chuveiro Tô ligando Boa, boa Coisa boa Liguei, liguei Minhas calças Minhas calças aqui Oxi, sai daqui, pai Tá louco, Tchocod? Por que louco? Oxi, ela tá atrapalhando o nosso banho É, eu tomo banho junto Não Ah, melhor tomar banho mais tarde, né, Karina? É, melhor mais tarde Vamos lá deitar e deixar ele aqui Vamos lá deitar mesmo Corre pra trancar ele, vem Vai, vai, vai Fecha ele Entendi Isso aí, fechamos ele Oxi Pai, você entrou como? Como assim? Eu entrei Pai, pula a janela aqui Só pra ver Porque eu vi Não foi, Marquinhos A gente viu que tinha um assaltante Roubando as meninas Boa Boa Vem, 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 Marquinhos Bora, bora, bora E aí, gente, beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal Queria avisar pra vocês, mano Que a voz da Luna ficou meio diferente nesse vídeo aqui Porque ela gravou com a garganta inflamada, mano Então Quero ver todo mundo escrevendo nos comentários aí Melhoras Luna Porque ela gravou aí com a garganta ruim, mano Pra não deixar de ter vídeo aqui no canal pra vocês Então Quero ver todo mundo mandando força aí pra ela Melhoras aí, tá ligado? E quero mandar um salve pros novos seguidores lá do Instagram O Cauã A Júlia A Alane A Claudineia E a Clarice Quem não segue ainda no Instagram, mano O link tá na descrição Se quiser aparecer aqui no canal Pra ganhar um salve também É rápido, é fácil Totalmente de graça Quero mandar um salve também Para os novos membros do canal O David O Alonso O João E o Bruno, mano Quem quiser virar membro Ajudar o canal também É apenas 1,99 Vai ajudar demais o canal a se manter E muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Valeu Falou E fui Tchau Tchau